E nós também entregamos a proteção, hein? Porque os nossos animais de poder, de cura, de proteção, de todos os nossos aliados, nós vamos trabalhar aqui com os todos. Axé! 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 E hoje a gente vai buscar o nosso animal de proteção, né? O pulsar da terra, da mão de perna, a gente está muito feliz com essa jornada. A gente vai ter uma novidade, que é a medicina do cacau. Abre o caminho das nossas veias e atéias, então ele nos abre, efetivamente, em perna. Axé! Axé! Nós, quando entramos numa jornada chamânica, nós geralmente alteramos, né, do estado de consciência. E o que os tambores fazem? Os tambores são bastante ancestrais, fazem parte, assim, das primeiras... o primeiro contato do homem com o sagrado, consigo mesmo, com a sua consciência. Então, o que a gente vai ouvir? Quando a gente chega nesse estado, a gente tem essa condição de investigar esses símbolos inteiros nossos, que tem a ver com esse totem animal. Salve o leste. Salve. Guardiã da Sagrada Direção do Norte. Salve o norte. Salve. Salve o oeste. Guardiã da Direção Sul. Salve o sul. Eu sou Mariana, guardiã da Sagrada Direção do Centro. Salve o Pai Céu. Salve a Plãe Terra. Salve o meio. Onde o nosso coração e o nosso ego realizam a sua missão de alma. Nesse momento, veja, sinta ou imagine que você está num lugar da natureza. Você vai se aproximar e ver um portal. Vai ver o seu animal de proteção te esperando. Boa viagem. Tchau. 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 E fazendo somente, a gente vai acampar, criativamente, sem se preocupar, apoia a mão, mexe todas as articulações, tem que ser a gente para a água agora, dedo e solto, quartil, joelho, a desconfiança, a dúvida, o medo, solte pela boca, inspire a luz e solte pela boca. Música 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 Música